Olá meus queridos, não sei se vocês vão acreditar muito, mas eu simplesmente fui botar o meu uniforme de gravação e abri o jogo E não sei se vocês repararam, mas tem uma mera coincidência né, tamo todo mundo colorido Pera aí só um minuto, bem melhor, eu sou um unicórnio Nossa, esse vídeo bateu 300 likes hoje, depois de amanhã vai ter um vídeo nesse mesmo horário Vou gravar depois desse aqui agora Mas eu juro pra vocês, eu não sabia desse evento E pelo visto, mano, já é um evento do martelão, cara, olha só que marreta bonita Só que temos um probleminha, eu tô aqui, poxa, 8 minutos, 9 minutos já esperando e nada, cara Tempo intimado, tem 16 segundos, eu tô aqui quase 10 minutos Pô, Ubisoft, ajuda aí minha parceira Foda-se! O jeito é jogar um táticozinho padrão né, meus manos 12 segundos depois Já achou, meu parceiro, ó, já deixa o like aí Que eu tô bonito hoje, hein, hoje eu mereço o like Jogar de 12 primeiro, né, a gente nunca se sabe, né Como é que tá a mira, né, no controle é meio difícil, hein, mano No controle é difícil, no controle o homem não segura bem, não 12 é boa que ela espalha, tá ligado Se eu atirar pra baixo, eu sei que ela vai acertar em cima Hum, pior que tem cap, não dá nem pra entrar metendo louco, hein Olá, Marilene Tem um cara aqui, guys Opa! Caraca! É esse cara que tá aqui Uh, quase que ele me mata Dei sorte, mano, tem a mais que tava atento Ah lá Só o Zé Pinadeira nesse áudio aqui, hein Ah, o cara mirando Ah, o cara mirou pra baixo Ah, o cara... Parece eu, mano Vou lá por cima Vou tentar a sorte, né, gente Vou meter o louco, guys Vamos fazer piada Vamos fazer piada Corre não, cara Vamos fazer piada Vamos fazer piada Ah lá, minha assistência Vai, minha assistência Vai, minha assistência É termite Sai, termite Que lá, chega aí Só duas partidas foi até agora A gente ganhou uma Eles ganharam outra O cara tá caçando o rato, mano Esse aí ainda tá procurando o drone desde aquela hora Nossa, sabe o que seria legal se tivesse aquela skin do Tachanka, mano? Eu vou ver depois quando eu botar no menu, cara, se eu tenho ela O Tachanka tem uma skin de unicórnio, mano Eu vou ver se tem Lá vai Trocando o carregador É, meu recruta é mulher, cara Você viu a voz dele? Que legal Tem alguém aí? Mano, quer ver? Quer ver? Eu vou carregar o trem Vou aí, não... Vou aí, o cara vai aparecer e vai me matar Quer ver? Mas eu vou mirar, que eu não sou trouxa E acabar com você Ele apareceu, só que tava de costas, otário Não vê não, não vê não que eu tô atirando E o arame dá dano agora, cara? Não sabia Posso ir plantar aqui Só da cover, meu parceiro, só da cover Liga ativador pronto e ativado Tá ali, ó Ihiii Hahaha, moleque Coça no chifre aqui Tem mais chifre, mulher? É só esse aqui É só esse, né? É, ué Acho bom, acho bom Vou jogar de smoke, mano Que smoke tem a minha dozinha favorita aqui Opa, laser nada Sai, 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 sai Tá louco, jogo? Bota laser na minha arma Você não me conhece Eu sou o Igor BMX, pô Nunca nem vi Bora, gás Fazer aqui a rotação Mais uma A gente arregaça aqui também Mas dá pra passar Dá pra passar Eita Isso é a vantagem da doze, mano Onde é que a tira pega, tá ligado? Não tem erro Aqui ó, ó, ó Viu? Viu? Opa Já, já meti a smoke aqui pra poder conseguir fugir Que sorte Socorro Tá todo mundo aqui, mano Esses caras resolveram vindo tudo por aqui Ai Oh, dei mole, cara Eu pensei muita coisa, mano Eu pensei... Olha, cara Me caçando, mano Eu pensei muita coisa Eu pensei, pô Ele entrou lá Vai ficar preso lá Eu vou tacar smoke Ele vai ficar fedendo lá Ia morrer fedendo Mas, né Eu que morri Vai, mano Vou pegar o dock na próxima O dock é bom, mano Esquerda, cara Esquerda, cara Pelo amor de Deus Caraca, mano O cara tá jogando sem fone Não é possível E aí, papai? Tá fazendo um parkour aí? É? Cuidado, hein Cuidado, hein Será que os caras vão vir de lado de novo, mano? Os caras estão entrando por aqui, mano Meu Deus, irmão Os caras estão por cima Ai, se eu tivesse um C4 Opa Cacete, o cara me dronou Ficou caladinho, mano Safado Cara de pau Vagabundo Ai, ai Mas olha a vida Calma, guys Calma, eu tô emocionado Tô emocionado porque eu... Pô, fui bem pra caramba agora há pouco Olha o cara subindo a escala O cara não mata o cara, velho E o Lésio tá de costa, mano O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Será que ninguém tá vendo esse cara? E o cara morreu no Capca Pelo amor de Cristo, mano E o cara tá parado e ninguém tá vendo ele, velho Onde esse cara tá deitado, mano? Pelo amor de Deus Alguns momentos depois Olha onde ele... Não, nem ferrou ele Não, mentira, cara Mentira, cara Esse cara tava esse tempo todo deitado e ninguém viu ele, velho Jurava que ele tava embaixo de alguma mesa, coisa do tipo Mas o cara tá, mano, no inferno, cara Vamos jogar as câmeras por aqui mesmo Porque os cara... Os cara só entra por aqui Aqui, ó Nós quebramos aqui, ó E fica lá embaixo esperando esses cara aparecerem, mano E eu vou jogar uma C4 e vou pegar esses cara, velho Vai, filhão! Puts! Estão lascados! Morreu! Caraca, mano Meu coração ficou a mil na hora que eu vi o Blitz, cara Foi ferrou Lascou Amador encontrado, destruam Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Bora lá, galera A gente tem mais uma chance de brilhar Só plantar, meu parceiro Eita, peguei a caveira, moleque Ihiii Deu certo Ó Pose do recruta Isso aí, carai Condecora nós aqui Cadê o Cabral? É isso aí, Cabral Obrigado por descobrir o Brasil Vou dar mais uma chance pra esse evento aqui, mano Pra ver se vai dar boa Lembrando, se tá gostando, deixa seu like Se inscreve nesse canal Porque agora vai ter vídeo, hein Direto Não esqueça de ativar o sininho É, ativa o sininho também É, tá bom Vê como funciona esse treco aqui Caraca, mano A caveira de tachanka, fi Que evento louco, mano Que que é isso? Ai What the f... Pô, eu achei que era um martelão, mano O que aconteceu? Deve ser por isso que não tá achando partida, mano Pô, é uma porcaria, mano Eu achei que era um martelão Caveira com uma tachanka, mano Que coisa absurda Prestes a encerrar Olha isso Toma Olha... Ah, o troco de arma É isso? O cromato, o troco de arma Ele troca de operador? Ah Marreta nas mãos dos robóticos Marreta nas mãos dos robóticos? Eu quero a marreta Cadê a marreta? Última arma do robótico Oh, tô de igreja, tô de igreja Vim pra cá e não é amigo Uhu, deu certo Eu tô com marreta Eita, essa doze é horrível, cara Cata de marreta, mano Eu quero a marreta, cara Eu quero a marreta Como é que eu pego a marreta? Otário Toma na budinha Toma ali De nada eu vou fazer De nada eu vou fazer Oh, tô de marreta Tô de marreta Sai Ai Eu quero dar uma marreta Uma marreta só Toma Filha da mãe Eu tô de marreta Toma Acabou, cara Não é que eu peguei a marreta, mano Na moral, o pessoal tá de sacanagem com isso Sacanagem, cara Sacanagem Não é que eu consigo Puta que pariu, vimo, passei E lá vem os caras com tudo hein, de novo De novo noise aqui, vem cá Deixa o que Deus quiser mano Tem dois, o cara tá aqui do meu lado Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo Nossa senhora, eu tô tremendo aqui mano Nossa, eu joguei muito cara, joguei muito, rotacionei que nem uma delícia Tchau 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 Tchau